E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E bom pessoal, é isso mesmo que você viu aí no título Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra você como descobrir quem visualizou aqui o teu perfil no Facebook, tá bom? Ou seja, quem entrou aqui para ver tuas coisas Creio que você está com dúvida enquanto é isso E eu vou estar ensinando pra você pessoal um método muito fácil Não tem nenhuma burocracia, tá bom? Pra você estar fazendo É muito simples e fácil, basta você assistir o vídeo até o final que você vai estar descobrindo como fazer isso Então, sem enrolação pessoal, já bora lá Primeiramente eu vou estar saindo aqui do meu perfil pessoal E vou estar acessando aqui um aplicativo que a gente vai estar utilizando, tá bom? Lembrando que esse aplicativo aqui é seguro, você pode estar utilizando aí sem medo pessoal Esse aplicativo tem na Play Store e eu vou estar deixando o download pra você aí no primeiro comentário fixado Basta você acessar e fazer o download Após acessar ele aqui pessoal, vai estar pedindo pra você fazer o login com o teu Facebook aqui dentro dele, tá bom? Lembrando, o login é seguro, é um aplicativo aí super seguro Tem uma avaliação muito boa na Play Store Você até pode estar observando aí quando você for baixar, tá bom? E aqui, olha só, pra você fazer o login Obviamente que você vai ter que estar adicionando o teu e-mail e a tua senha do teu Facebook É como se você fosse entrar aqui no teu Facebook, tá bom? Então bora lá, eu vou estar logando aqui o meu Facebook Lembrando que é seguro, até mesmo porque eu vou estar logando a minha conta do Facebook principal, tá bom? Então por aí vocês podem perceber que se não fosse uma coisa segura Eu não ia conectar a minha conta principal E olha só pessoal, e-mail e senha adicionada, tá bom? Após isso eu vou estar clicando aqui para entrar Vai ser feito aqui o login na minha conta, como vocês podem ver Já está fazendo o login aqui Vamos aguardar um pouco, até mesmo porque demora um pouco aqui Para conseguir acessar a nossa conta e acessar os dados aí dela, não é mesmo? Vamos aguardar fazer o login E aqui pessoal, já vai aparecer para você Algumas pessoas que visitaram aqui o teu perfil no Facebook Após acessar pessoal, vai estar aparecendo aqui para você algumas imagens aleatórias, tá bom? Porque não está mostrando o nome das pessoas que acessaram o teu perfil ainda Mas para liberar aqui a imagem para você poder estar vendo pessoal Basta você clicar em cima, olha só Já foi liberado aqui a primeira pessoa que acessou o meu Facebook O meu perfil no Facebook nos últimos dias Olha só, você pode também visualizar as próximas Olha, outra pessoa que acessou o meu perfil no Facebook E eu posso estar vendo aqui pessoal, várias pessoas Vamos lá na oitava pessoa aqui, segundo o ranking desse aplicativo Apareceu uma propaganda para mim Eu fechei ela aqui, olha só Mais outra pessoa que pode ter acessado o meu Facebook aqui nos últimos dias Vamos aqui na terceira pessoa pessoal Eu posso estar liberando e posso estar visualizando aqui todas, tá bom? Pode ser que apareça algumas propagandas aí para você Mas você vai estar conseguindo descobrir Quem acessou o teu perfil no Facebook nos últimos dias, tá bom? Então pessoal, muito simples e fácil, olha só Vamos lá, próxima pessoa Mais uma pessoa aqui que eu posso estar descobrindo Que acessou o meu Facebook Então você pode encontrar aqui algumas pessoas que são aí do teu convívio Outras nem tanto, tá bom? Vai depender aí quem acessou o teu perfil nos últimos dias aí no Facebook Ou até mesmo pessoal, quem mais acessou o teu perfil nos últimos dias, tá bom? Então esse aplicativo aqui é muito top pessoal O link dele vai estar aí no primeiro comentário fixado para você estar fazendo o download, tá bom? Olha só, vamos ver aqui outra pessoa Acessou também o meu Facebook Então, esse foi mais um vídeo Se eu te ajudei, não esquece de deixar teu like, tá bom? É um vídeo bem simples e fácil Mas se você gostou, se inscreve no canal também Porque isso me ajuda bastante E dito isso, até o próximo vídeo E dito isso, até o próximo vídeo